Este é um programa feito pra você, Samir é boana, Samir é boana, ele é seu amigo pra valer. Hoje o Café com Samir traz um advogado muito conhecido. A mídia gosta dele porque ele é objetivo, diz as coisas com clareza. As pessoas que estão escutando o programa no rádio, na televisão gostam de ouvi-lo. Estou falando das credenciais dele, por isso que ele é muito solicitado. Ele até criou muita dificuldade pra vir aqui hoje no Café com Samir, mas eu insisti, sou amigo dele. Não foi ele que pediu pra vir, fui eu que o convoquei, o chamei, fui eu que o convidei. Então ele está aqui hoje pra falar sobre, ele é advogado previdenciário, previdenciário, quem quer se aposentar, quem está pra se aposentar, quem se aposentou e acha que pode fazer uma revisão. Advogado trabalhista, praqueles que vão reclamar seus direitos, acham que estão prejudicados. Ele é trabalhista e previdenciário. Doutor Ney Araújo. Doutor Ney, eu sou quase, não queria ver, né? E ainda ficam os caras aí com despeito. Nem tem tudo que é programa, mas não é ele que pede, não é? É a gente que chama, porque ele agrada quando ele participa. Samir, você é um amigo, não é, que eu tenho aqui dentro do coração, amigo de longa data e que eu sempre me sinto muito bem em seus programas, porque você, eu sempre disse, né, você é o papa da comunicação. Outro dia eu pedi pra ele divulgar o telefone do escritório, que não é propaganda, não é, pra facilitar pro meu público, que tem interesse, ah, eu vou procurar esse advogado. Diz, não, eu divulgo não. Vão dizer que eu tô fazendo propaganda. Mas eu sei que não é propaganda. Ele tá aqui hoje por insistência minha. Mas, é, disse que a OAB, não sei quem, cria um bocado de casos, então é melhor, não vou divulgar o telefone hoje, mas quem quiser, liga pra mim que eu digo, né? Não tem esse detalhe, né, doutor Ney? Não é falando mal de ninguém, é apenas explicando, né? É, por sinal, o presidente da OAB, aqui de Pernambuco, que é meu amicíssimo, né, que é o doutor Bruno Batista, advogado também, previdenciarista, uma pessoa da maior competência, sempre dentro da advocacia, e agora no comando da OAB está indo muito bem. Por quê? Agora existe uma legislação, que é uma legislação federal, né? Que proíbe de divulgar. E aí a gente tem que seguir essa legislação que é federal. Não é culpa aqui, por exemplo, do presidente da OAB Pernambuco. Não. Nós temos grandes advogados trabalhistas e previdenciários em Pernambuco. Temos, graças a Deus. Tem muito mérito, muito gabarito. A primeira pergunta, eu gosto que o senhor veio aqui, porque o senhor vira aqui, o perguntou e respondeu. Esse negócio, pode acumular 10º salário e receber o auxílio do ESSA? Pode, né? Olha, Samir, o auxílio... Eu já disse pode, né? A gente não está esperando. Não, mas a sua pergunta até que é interessante, né? Afinal de contas, final de ano é sempre a época do 10º salário, né? Todo mundo fica esperando a primeira parcela, que é sempre... Aliás, a Prefeitura do Recife foi pagada dia 3 de dezembro. E o Estado parece que anunciou dia 18, né? 18. Vão pagando uma parcela única. Finalmente vão pagar antes do Natal, que era para pagar mesmo, mas nunca acontece isso. Então, facilitar a vida das pessoas, que está todo mundo duro, liso, sem dinheiro. Samir, quem é empregado vai receber diretamente do seu empregador, né? Tanto a primeira parcela como a segunda parcela. Só lembrando as datas, né? 30 de novembro e 20 de dezembro. A primeira é até 30 de novembro. É até 30 de novembro. 20 de dezembro. Quem quiser pagar antecipadamente, ou seja, pagar um tudo, pode. Agora tem que pagar até o dia 30 de novembro. Agora, você falou, quem recebe o 13º pode acumular com auxílio doença? Quem está em auxílio doença, o próprio INSS já efetua o pagamento também do 13º salário. Eu, toda vez, eu noto quando ele vem aqui, porque são muitas perguntas, mas não dá tempo de responder tudo. Por exemplo, é verdadeira, doutor Neira, hoje, a informação de que pode haver desconto, descarte, se livrar, descarte do que já foi contribuído para que se tenha uma melhor aposentadoria? É, às vezes a pessoa formula a pergunta, né? Fica um pouco complexa, né? Mas vamos traduzir. Eu ouvi... Vamos traduzir isso aqui logo. Eu ouvi falar descarte. Aí estou utilizando. É uma palavra que não é muito usual comigo. É, vamos logo traduzir isso aí. E até para a surpresa de quem está nos acompanhando. Imagine, quanto você se sacrificou para contribuir, aí chega na hora de aposentar, você vai fazer o planejamento lá com o advogado previdenciarista, ele vai dizer, olha, esses aqui eu não vou considerar, viu? Esse aqui nós vamos jogar fora. Esse aqui eu vou tirar da conta. Isso realmente, não é, espanta as pessoas. A pessoa lutou tanto, né? Se sacrificou, deu aquela parcela. Não é. Mas aí são as brechinhas, né? Porque o advogado vive justamente disso. Ele tem que conhecer. Então veio a reforma da Previdência, que foi a Emenda Constitucional 1 no 103, e possibilitou que você, em fazendo esse descarte, possa ter um benefício maior. Por quê? Porque a divisão do número de parcelas por um fator pode resultar maior, poderá resultar mais benéfico para você. Ou seja, descartar as menores e fazer o cálculo em cima das maiores. Então, agora ficou um pouco mais fácil, não ficou? Mas isso aí, só para quem conhece, só para o planejamento. Isso não é para leigo. Isso aí é a malandragem no bom sentido. É a malandragem do advogado. É a sagacidade. Você falou muito bem. É malandragem porque é legal. É em cima da lei que ele está fazendo. É possível fazer, mas nem todo advogado está habilitado para encontrar esses milíndres. Não é, Eduardo? É, você precisa realmente cavar. Você tem que estudar. Chegou a reforma da Previdência. Meu Deus, ela só tem coisa ruim. Aí você fica procurando, procurando o que você pode facilitar, o que você pode melhorar para as pessoas. O assunto é bom, viu? Interessa a todo mundo. É lei trabalhista e lei previdenciária. Com essa reforma, doutor Neira, hoje, a partir de 1º de janeiro, muda muita coisa? Já agora, para 2021, não é? 2021 já muda. Já tem mudança em janeiro. Já muda, já muda. Nós temos aquelas regras de transição, por exemplo, aquela do sistema de pontos que exige 30 anos de contribuição da mulher, 35 anos de contribuição do homem. E na soma da idade com esse tempo de contribuição, você vai ter que fazer 88 pontos mulheres e 98 pontos homens, para que você tenha a sua aposentadoria. Mas há também a idade mínima, que exige pelo menos 57 anos da mulher, 60 anos do homem, e que exige também 30 anos de contribuição mulher e 35 anos homem. A que não vai mudar, que está dentro da reforma, é as regras de transição do chamado pedágio. Porque tem um pedágio de 50% e tem um pedágio de 100%. Então, essas duas regras não mudarão, certo? O pedágio de 50% é aquele que faltava dois anos, no máximo, para completar o tempo de contribuição até a data da reforma. E o 100%, você vai ter que contribuir o dobro daquele tempo que faltava. Você veja, morre muito mais homem do que mulher. Eu tive a curiosidade de ver outro dia, no cemitério de São Tamar, o que você mais vê lá nas plaquinhas. Saudade da esposa e filhos. O cara está lá dentro, mas os filhos e a esposa estão vivos. Pronto, vou lhe dar um dado importantíssimo. 83% das pensões pagas são pagas para... Mulheres. Mulheres. Para as viúvas. Então, nós, homens, precisamos nos cuidar. A turma até brinca, o homem gosta demais de morrer, não é? Porque as mulheres se cuidam muito mais, não é, Sabe? Elas têm essa vantagem. Olha, eu também anotei aqui... E aí, só brincadeira, viu? Não, é só brincadeira. Aí os homens dizem assim, sabe por que a gente morre muito? É tanta raiva que as mulheres fazem na gente. Mas é só brincadeira. Mas também morrem muito porque fazem muita raiva as mulheres. Olha, eu anotei aqui com minha letra, até eu estou com dificuldade. O falecido, o falecido, que já morreu, que recebia benefício de prestação continuada. É o chamado BPC-LOAS, que tem essas terminações. Deixa a pessoa por morte? É, esse é um benefício, não é, Sami, que é pago a quase 5 milhões de pessoas. Mais ou menos aí, equilibrado aí, a metade de pessoas com deficiência e outra com as pessoas com chamada de idosos, né? Que é mulher e homens com 65 anos para efeito dessa lei de assistência social. Então, o que que ocorre? Muitas vezes a pessoa vai pedir o benefício previdenciário, como ele é leigo, Sami, ele nem sabe dizer o nome do benefício que ele vai receber. Então, o que que ocorre? Muitas vezes ele foi pedir o benefício de prestação continuada, mas ele pode ter direito a um benefício de um auxílio-doença, por exemplo, ou ele pode ter direito a uma aposentadoria. Acontece muito isso. O que seria mais vantajoso? O que enseja também, se ele falecer recebendo um benefício desse, a família poderá ter a pensão por morte, porque esse chamado LOAS, não é? Esse benefício de prestação continuada, ele não deixa a pensão. Agora, o autista, que está aumentando cada vez mais o nascimento de crianças autistas. Há uma explicação da doutrina espírita, mas o programa não se destina a isso, então eu vou ficar por aqui. O autista tem direito à aposentadoria? Olha, qualquer tipo de doença pode ensejar direito ao auxílio-doença ou pode ensejar direito à aposentadoria. O que vai ser considerado é se aquela incapacidade é temporária, se for temporária, será auxílio-doença. Se ela for permanente, então será uma aposentadoria por invalidez. Está certo? O autista que nunca tenha contribuído, ele poderá lançar mão do benefício de prestação continuada, que nós falamos sobre ele hoje, né? Que é o chamado BPC, ou LOAS, como as pessoas gostam de chamar, ou benefício da pessoa com deficiência. Hoje o Café com Sabia está recebendo mais uma vez, e vai receber muitas vezes, o advogado trabalhista e previdenciário, doutor Ney Araújo. Ele agrada muito quando vê o programa, porque ele é objetivo. Ele sabe responder as perguntas com clareza, ele sabe fazer a síntese da resposta, eu vou continuar com ele daqui a pouquinho. Me dê um tempinho.